Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje vamos falar de jogos que provavelmente muitos de vocês talvez tenham jogado no Easy. Alguns que eu joguei no Easy e eu vou explicar o porquê. Pois é né, jogos te dão opção de dificuldade e quando ela é dada né, não faz mal você jogar nessa dificuldade né. Virou meio que sinônimo de vergonha jogar no Easy e eu não vejo desse lado se o jogo te dá essa opção. Embora eu ache que você não aproveita o que o jogo está te oferecendo, o Easy não te dá o proveito. O normal foi feito ali para te dar o proveito certo do jogo, entre aspas assim. Mas né, existem jogos que muita gente acaba jogando no Easy por séries de motivos. Eu joguei alguns jogos por séries de motivos e eu vou falar aqui o porquê que eu fiz isso né. E lembrando que uma coisa é você jogar no Easy, a outra é você jogar no Easy e querer dar um palpite ali do jogo. Eu não estou dando indireta para zangar nem nada, eu falo no geral mesmo, sei lá. Você jogar no Easy e sair falando que o jogo é ruim ou ao contrário né. Mas você não teve a experiência que o jogo queria te oferecer, é isso que eu estou tentando falar, beleza? Então vamos falar de joguinhos aqui que provavelmente muitos jogaram no Easy. Lembrando, sorteio no Insta aí de Resident Evil 3 Remake. Os links estão aí embaixo para todas as plataformas disponíveis. Então vai lá participar e vamos falar destes joguitos. Bem, o primeiro jogo aqui dessa lista é o Resident Evil 3 Nemesis né. O Resident Evil sem ser o remake de agora. O antigo aí do PS1. E eu coloquei ele como o primeiro aqui nessa lista porque foi o jogo que eu me lembro perfeitamente. E eu não tenho vergonha de assumir que eu joguei ele no Easy. E no Easy cara, na verdade o jogo ainda te dá apenas duas opções de dificuldade né. O que você fica meio até na dúvida. Você não sabe realmente se o hard é realmente hard ou se o hard quer dizer um normal e depois você vai desbloquear um verdadeiro hard. E aí você fica naquela dúvida, então acaba você... Fala mano, vou no Easy aqui para ver como é que é. Só que o Easy ele realmente facilita as coisas para você. Você começa com mais armas, por exemplo, mais itens no deslote de item. Os inimigos tem menos HP, você pode desviar automaticamente. Você tem duas vezes mais balas aí que no modo difícil. Então o jogo te pega na sua mão ali bem tranquilamente. E eu joguei no Easy por quê? Porque na época meu jovem, eu era um pequeno gafanhoto. Eu era jovenil né. Eu não conseguia jogar nem Resident Evil uma noite ou quando não tinha ninguém em casa. Porque eu me borrava de medo. E eu acho que é por causa disso que eu gosto de jogos de terror. Porque diferente dos filmes, que é o meu estilo de filme favorito de terror. Eu não sinto a tensão e medo na maioria dos filmes diferente em jogo, cara. Eu sei que muita gente acha que é assim. Mano, jogar e ver filmes de terror é uma coisa totalmente diferente. Você fica muito mais tenso jogando. E quando eu era novo, isso era pior né, velho. Eu era novo, eu me cagava, eu me borrava de medo com Resident Evil 3. Então, a primeira vez que eu joguei ele lá no Playstation 1, eu fui no Easyzão da vida, velho. E ainda assim me morrei de medo da mesma forma. Mas pelo menos foi uma experiência que eu acredito que foi muito melhor pra mim. Talvez eu não teria zerado se eu começasse a jogar ele no hard né. E talvez eu passaria muito mais mal. Então, é Easy for to win. Eu acho que muita gente jogou esse jogo no Easy também. Principalmente a galera que jogou ali quando era mais nova, eu acho. Acho que não sou só eu não. E nós temos aqui o nosso maravilhoso Super Memeia 4. É um jogo maravilhoso, perfeito. Um dos melhores jogos de heróis já feitos. Só que não né. Super Memeia 4 é conhecido por ser um dos piores jogos, ou talvez o pior jogo de todos os tempos. Ele é feio, ele tem os controles zoado pra caramba. E a história é uma besta. É muito ruim esse jogo, de fato. E um dos grandes problemas dele é o maldito tempo que tem na tela ali. E a porcaria dos anezinhos que você tem que ficar voando com o Super Memeia. Mano, eu sou um Super Memeia, eu tenho que ficar andando por anelzinho, sério mesmo. E quando esse tempo zerava aí né, você tinha que voltar ali pra poder passar pelos anéis de novo. Isso era praticamente o mapa ali da cidade inteira do jogo né. E como o jogo tinha controles absurdamente, terrivelmente horrorosos, horrendos. Era complicado você pegar ali o costume de ficar controlando o boneco desgramado do Super Memeia pra passar desses anéis. Então era frustrante demais. E adivinhem só, a dificuldade mais fácil, o easy mode desse jogo, simplesmente removia esses anéis. O que era, mano, era uma luz no fim do túnel. Era uma flor no deserto. Era uma felicidade, só alegria de viver. Porque, né, removia a coisa mais chata do jogo. E muitos fizeram isso né. Se você teve a paciência de passar mais de 5 minutos jogando essa merda desse jogo aí. Provavelmente você, né, tentou remover os anéis pra jogar no fácil. Até você descobrir que pra zerar o jogo e ver os finais, você tem que jogar no difícil. Mas quando você descobre isso, você não volta do início não. Você deixa pra lá mesmo, porque o jogo é muito ruim. Mas, que a gente joga no easy por causa dos anéis, já fizemos né. Temos mais um aqui, da nossa querida Capcom. E é um jogo que, tipo, é o mais justo você jogar no easy. Que é o Devil May Cry 3 Dance Awakening. Não a Special Edition, que fica bem claro. Muita gente jogou apenas a Special Edition. Que é, se realmente, diferente dessa daqui. Que era a primeira versão do Devil May Cry 3. E por que que eu falo que é permitido jogar no easy? Como se eu tivesse permitido alguma coisa. Mas, eu vou explicar, Capcom. Primeiro que quando você falecia muito no Devil May Cry 3, ele te oferecia o modo easy. E que, por sinal, às vezes você sem querer clicava. E jogava o jogo no modo easy, porque não tinha como mais voltar atrás depois de aceitar. Mas, que também pela tentação, porque o jogo era extremamente difícil. Mas, né. Eu estou falando aqui, se você jogar no normal. Isso porque, a versão que veio, a americana. Ela simplesmente trocava as pernas aí. Porque, teve muita gente que reclamou, no ocidente. Sobre a dificuldade do Devil May Cry 2. Que era muito fácil. Então, eles acharam que, o galera do ocidente. Achava o jogo muito fácil. E decidiu fazer o que? Eles pegaram a versão normal. Normal, no Japão. E a versão normal, no Japão, virou a versão easy. Na versão americana do jogo. Então, se você jogar esse jogo no easy. Na verdade, você está simplesmente jogando no normal. E, se você jogar no normal. Você estará jogando no hard. E, se você jogar no hard. Você estará jogando no very hard. Que era uma opção que só veio depois na edição especial. Então, é um jogo extremamente plausível. Se você jogou no easy. E, se você jogou no easy. E, nada mais. Se você jogou essa versão do The Awakening. Nada mais jogou no normal o jogo. Mas, o jogo era realmente difícil. Até no easy. Ou barra normal, né. Ele era difícil também. Principalmente pelos checkpoints. Que eram bem longe, velho. Era sofrível. E, depois. Eles deram uma maciada. Nessa dificuldade. Que era, de certa forma. Até um pouquinho injusta. Ali, na versão special. Mas, que é um jogo que... Mano. Muita gente fez isso, né. Porque ele era extremamente difícil. Ainda mais os mais novos jogadores. De Devil May Cry. Passou mal. Achando que o normal. Seria algo normal, né. E não era. Era a dificuldade difícil. E, muita gente baixou essa dificuldade. Mass Effect 3. Mano. O Mass Effect 3. Ele te dava. As opções de você jogar. O jogo no normal. Numa dificuldade mais elevada. Ou apenas do modo história. E, cara. Eu joguei no modo normal, né. E, eu fiquei bem impressionado. Com a quantidade de pessoas. Que, simplesmente. Só queriam curtir a história do jogo. O ponto mais forte de Mass Effect. É a história. E, aí. Muita gente queria ver a conclusão. Queria ver o que ia acontecer. E, somando ali. Com a má fama que o jogo pegou. Do final ser fraco. Em relação a todas as escolhas. Que você teve no decorrer do primeiro. Do segundo jogo. Que eram levadas para o terceiro, né. Muita gente optou. Simplesmente por jogar. No modo ali. História. Que era o modo easy. Que era, basicamente. O combate. Não valid. Era um combate café com leite. E você apenas curtia a história do jogo. Muita gente jogou assim. Claro, Mass Effect é um jogo muito história, né. Claro, a gameplay é muito importante. Mas, se você só jogar ele pela história também. Não é um grande problema, assim. E, muita gente fez isso. Ele tirava sua opção. O que, de certa forma, era interessante, né. Porque, você pode escolher o que você quer da sua vida. Não é um jogo projetado para ser difícil nem nada. Então, seja livre, meu jovem. E, por último, aqui na nossa lista. Nós temos o nosso querido Cuphead. Um dos jogos que ficou mais amados. Que criou uma fanbase gigante. E, um dos jogos mais atuais aqui da lista também. Esse jogo aí, né. De Bullet Hell, Running Gun. E, que você tem, basicamente, lutas contra chefes. Na maior parte do tempo. Ele é um jogo bem difícil. Mas, ele te dava, ali. Modos de dificuldades diferentes. Inicialmente. E, eu. Fui um desse que jogou no mais simples. Para ver como é que era. Não é para ver a diferença. E, a diferença era bem grande, até. Se você jogar o Cuphead no simples. E, depois, você jogar no normal, né. Você vai ver que os inimigos são o outro. Os padrões de ataque. Os projetos na tela. As formas. Alguns não tinham nem a segunda forma, né. Eles simplesmente já perdiam. Faleciam ali na primeira forma. Era muito mais fácil de jogar. E, eu sei que muita gente ficou tentada. Porque, pegou o jogo. E, sabia que era difícil, né. Porque, uma das coisas mais faladas. Duas coisas mais faladas do Cuphead. Era a sua bela animação. E, sua extrema dificuldade, né. E, falou. Opa. Eu tenho um modo simples aqui. Um modo easy. Eu vou jogar aqui. Depois, eu jogo no hard. Não, amigos. Pois é. E, muita gente fez isso. Mas, aí você descobre que é só o primeiro mundo. O jogo tem mais de dois mundos aí pra frente. E, você não podia. Você não podia jogar. Passar pro próximo mundo, né. Se você tivesse jogado no simples. No easy. Você tinha que jogar na dificuldade normal do jogo. Que, a normal é a dificuldade de sofrimento. E a dificuldade difícil é a dificuldade pra se ferrar, mano. Que é difícil pra caramba mesmo. Então, muitos aí foram tentados a jogar no easy. Tentaram achando que podia zerar no easy. E viram que não é. Não é um passeio no parque Cuphead. Infelizmente. Mas, é um ótimo jogo. E, galera. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Deixe aqui nos comentários também. Jogos aí que você jogou no easy. E que eu não mencionei. Ou se você jogou algum desses jogos aqui. Que eu falei no easy. Pode se sentir livre pra deixar nos comentários. Muito obrigado pela atenção de vocês. É nóis. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo no popô. E fui.